Vamos passar aqui para o próximo slide. Diz o seguinte, olha. Expressões algébricas. Nós vamos estudar agora as expressões algébricas. E as expressões algébricas, pessoal, elas são sentenças matemáticas abertas. Legal? Então, nós vamos estudar exclusivamente elas. Legal? Aí, vamos lá. São expressões que se constroem quando a sentença da linguagem do dia a dia é representada na linguagem matemática. Ou seja, são expressões que envolvem incógnitas representadas por símbolos. Esses símbolos seriam letras do alfabeto, poderão ser letras gregas, poderão ser símbolos de qualquer alfabeto, certo? De qualquer nação. Está certo? Geralmente, a gente trabalha mais com x, y. Está certo? Mas pode ser qualquer símbolo. Está certo? Então, conclusão. Aquelas expressões que você traz, está certo? Do dia a dia e representando a linguagem matemática, essa é a chamada expressão algébrica. Em outras palavras, são expressões que envolvem incógnitas representadas por símbolos. Está certo? Por exemplo, eu poderia muito bem para você entender isso aqui e falar o seguinte. O dobro de um número, eu não sei quem é esse número, então eu vou chamar esse número de x. Então, o dobro dele, 2x. Então, o dobro de um número somado com 3 é igual, está certo? A 5. Que número é esse? Está certo? Então, conclusão. Eu transformei uma linguagem do dia a dia, está certo? Numa linguagem matemática. E quando eu transformei na linguagem matemática, eu encontrei uma expressão. E essa expressão é uma expressão aberta. Por quê? Porque o x está aberto para qualquer valor. Bem sabemos que se formos resolver, eu vou encontrar, está certo, pessoal? Um x igual a 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Então, esse valor, que o dobro dele somado com 3 dá 5, é 1. Só que alguém poderia resolver e encontrar 2. Mesmo assim, a pessoa achou um valor para x. Só que um valor errado. E no caso aqui, nós achamos um valor correto. Está certo? A expressão está aberta para qualquer valor. Legal? E qualquer valor que você vai colocar no lugar de x. E depois que você achar o valor e colocar no valor de x, a sentença se transforma em uma sentença matemática fechada. E você vai classificá-la como falsa ou verdadeira. Está certo? Aí, conclusão. Qualquer situação do dia a dia, qualquer linguagem do dia a dia que você transforme para matemática, você vai ter uma expressão algébrica. Em outras palavras, expressão algébrica são aquelas que trazem letras incógnitas variáveis. Está bom, pessoal? Então, vamos lá. Qual é a primeira coisa que a gente vai estudar dentro de expressões algébricas? É o monômio. O monômio é uma expressão algébrica. Está certo? Agora, mono está associado a 1. Então, vamos aqui. O que é o monômio? O monômio é uma expressão algébrica mais simples. É a mais simples possível. Onde os símbolos, os algarismos e as letras, estão ligados apenas pelas operações de multiplicação ou divisão. Então, vamos aqui a um exemplo. Está certo? Vamos aqui. Eu trago dois exemplos. Pronto. Isso aqui são dois monômios. Mono significa 1. Está certo? Então, 3x⁴, y⁶, z⁹, isso aí é um monômio. 23a⁴, b⁶, c⁴, também isso é um monômio. Só que primeiro nós precisamos ver os ingredientes do monômio. Porque para quando você estiver dando de cara com 1, você saber. Então, vamos lá. Esses números que vêm à frente dos monômios são chamados de coeficiente. No caso, eu coloquei a palavra coeficiente, me repelindo a só 1. Está certo? É coeficiente. Coeficiente 3, coeficiente 23. Coeficiente significa junto do lado de fora. E veja que a parte numérica está fora da parte que tem as letras. Está certo? Aí, vamos aqui. Essas letras, o x⁴, o y⁶, o z⁹, está certo, pessoal? É a parte literal. Então, quem é a parte literal do primeiro monômio? É x⁴, y⁶, z⁹. A parte literal do segundo monômio, a⁴, b⁶, c⁴. Está certo, pessoal? Então, a parte literal é a parte que traz somente as letras. Agora, uma coisa importante. Veja que o 3, o x⁴, o y⁴ e o z⁶ e o z⁹, eles estão se multiplicando. Então, na realidade, isso aqui é um produto entre o 3, o x⁴, o y⁶ e o z⁹. Então, isso aqui é um produto. Lembre-se disso. É 3 vezes x⁴, vezes y⁶, vezes z⁹. Só que quando junta todo mundo, não costuma representar o sinal de vezes. Está bom, pessoal? Então, lembre-se que é um produto. Agora, vamos olhar. Como produto pode envolver também a divisão. Então, aqui eu tenho o segundo monômio. 23, a⁴, b⁶, dividido por c⁴. Então, aqui eu tenho um produto e uma divisão. Legal? Então, a divisão está sendo representada. Certo? Então, lembre-se disso. Os monômios são produtos ou divisões, pode ser, né? Entre as letras e o coeficiente. Está certo? Lembre disso. Aí, vamos lá. O grau do monômio. Todo monômio tem um grau. E qual é o grau desse monômio? É só você somar o 4 com 6 com 9. Então, conclusão. Esse monômio, ele é, está certo? Do décimo nono grau. Esse monômio aqui, está certo? É só você somar 4 mais 6 e diminuir de 4. Então, quando existe uma divisão, está certo? Quem está embaixo vai passar a subtrair. Está certo? Não é envolvendo aquela parte de divisão de mesma base, conserva base, subtrair os expoentes. É não. É porque, se eu pegar esse C elevado a 4 e levar para cima, ficaria assim, olha. A, B elevado a 6 e C elevado a menos 4. Então, quando eu somar o 4 com 6 e com menos 4, isso aqui vai dar o quê? Isso aqui vai dar 6. Está bom, pessoal? Legal? Pronto. Pronto.